E aí pessoal, eu assisti Os Homens que Encaravam Cabras, eu achei bem interessante porque é um filme assim bem bobo, bem nonsense, vamos dizer assim, mas o elenco chama atenção porque ele tem o George Clooney, o Jeff Bridges, o Ivan McGregor, o Kevin Spacey, o Stephen Lang e o Robert Patrick. Então assim, é um elenco super recheado e que o tempo inteiro tem uma bobagem acontecendo ali e é legal que eles fazem várias referências aos Jedi, porque o Ivan é, né? Então legal, a história é o repórter Bob tem a chance da sua vida quando conhece o Lin, que afirma ser de uma unidade de soldados paranormais que foram reativados para o serviço. Intrigado com as afirmações de Cassidy de que podem atravessar paredes e matar cabras com olhares fixos, o Wilton segue-o em uma perigosa missão secreta em todo o Iraque para encontrar o fundador da brigada, Bill. É muito engraçado, esse filme é de 2009, mas assim, ele é super engraçado porque a todo momento acontece uma viagem e eles realmente acham que eles podem encarar as cabras e matar elas e tem uma coisa hippie por trás. É hilário, o filme bem divertido.